Galera, o vídeo de hoje é um experimento a partir de uma bolsa de embalagem de loja, meu povo. Dessas sacolinhas que vêm com produtos quando você compra nas lojas, vê só. Essa bateria, galera, é só para o experimento, viu? Ignorem o modelo. Será que vai dar certo? A ideia aí, galera, é usar essa sacola como termo-retrátil. Vamos pegar o soprador térmico da marca Toshiba e chamar aí. Vai ser o termo-retrátil mais barato do mundo. Pelo visto, o negócio vai ser meio demorado, né? E a sacola é bem grande. E a sacola é bem grande. Parece que está dando certo, meu povo. Já compartilha isso aí no grupo da família. Deve ter um tio gambiarreiro lá no grupo precisando de um termo-retrátil a baixo custo. E já passei a mão em outra bolsa ali, galera. Dessa vez eu peguei uma sacolinha menor, a conta certinha da bateria. Ficou mais fácil de retratar. E está aí, ó. Está bem esticadinho. Ainda vou dar mais uma esticada para vocês verem como é que funciona. Dessa vez em velocidade normal. Vê só. Ainda vou dar mais uma esticada para vocês verem como é que funciona. E está aí, meu povo. A joinha bem esticadinha. Está gostando do vídeo? Já deixa aquele velho like. O pior, bicho, que ele parece com um termo-retrátil, viu? Olha. Aqui eu não cortei, né? Foi só para testar, olha. O bicho vira uma pedra mesmo. O filho de uma manha. As quatro baterias estão praticamente soltas aqui, olha. Como está aqui, olha. Tranquilo, é que só a bicha segura, viu? Rapaz, você pegar a joinha pretinha, todo preto, por baixo e por cima aqui. Deixa só o furinho para passar o cabo. É a mesma coisa, bicha, do termo-retrátil. Tá aqui.